Música 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 Parco na água Parco na água Uhuu Yooo 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 Queixada! Uhuu Caralho, velho Parco na água Segura, malandro Uhuu Uhuu Olha lá, corre, corre aqui Pega, pega, pega Pega, pega, pega Uhuu Eee, porcada, vai Uhuu Uhuu Eee, porcada Eee, porcada Eee, porcada Uhuu Deixa um O que é isso? Peixada, peixada, né? Olha ali, mais um morre ali, olha, mais um moinho ali Uhuu 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 Uhuuu Agora pega, olha ele pro refugou Rapá, desceu Um Um Um